Fala torcedor Coxa Branca, hoje estamos aqui no Seleção Escola Coxa, onde juntamos cerca de 100 atletas destaques das nossas escolas de Curitiba e região metropolitana, sempre com o selo da metodologia Escola Coxa. O projeto Seleção Escola Coxa visa encontrar atletas para a base do Curitiba. Nosso objetivo principal é encontrar talentos dentro das nossas unidades, trazer esse talento para a Seleção Escola Coxa e lapidar esse menino e colocar dentro do Curitiba. Esse é o nosso objetivo principal como Seleção Escola Coxa. Vale frisar que a gente tem 40 unidades de Escola Coxa, então a nossa captação primeiramente acontece dentro desse projeto Escola Coxa, então a gente traz alunos para cá e depois sim a gente começa a tratar esses alunos como atletas. Vale frisar também que a gente tem um projeto de capacitação dos professores da Escola Coxa, onde a gente visa ensinar esses professores ou até, digamos assim, lapidar esses professores para que eles entendam o que a gente tem dentro do clube e encontrem o talento dentro dessa unidade. A Seleção Escola Coxa, no último mês de março, contou com um total de 14 jogos realizados, somando aproximadamente 100 atletas atuantes, das categorias Sub-9 até o Sub-13. Vale o destaque para a categoria Sub-12 e Invicta na Taça Curitiba. O intuito desses meninos estarem aqui é lapidar dentro de jogo. A gente treina duas vezes na semana, daqui a pouco vou falar um pouquinho de metodologia, mas nós treinamos duas vezes na semana e a gente não pode perder muito tempo com questões técnicas, digamos assim, a gente tem que priorizar o jogo. Obviamente que eles não vêm aqui só para treinar, a gente tem algumas rotinas de jogo, tem viagens, tem competição que a gente participa, mas sempre os trabalhos são focados em jogo, metodologia de jogo. A gente tem a Coxa Cup, que é um campeonato interno nosso, então a gente faz a primeira captação dentro desse campeonato. A segunda a gente recebe dos professores, digamos assim, ah, tem um menino interessante aqui, a gente traz para cá para dar uma olhadinha, então são alguns pontos que o professor também precisa entender e mandar para a gente aqui só o que ele tem de melhor, a gente também não tem como estar em todas as unidades, então o professor ele é treinado justamente para isso, para ele mandar o que ele tem de melhor para cá. A gente avalia esse menino e aí num terceiro momento a gente aprova esse menino ou não. Isso não quer dizer que o menino ele está dispensado, a gente não trabalha dessa maneira, a gente trabalha sempre ligado com as escolas, vem para cá e faz uma avaliação. Uma outra situação interessante que a gente está pensando em fazer a partir de maio agora são os amistosos, jogos treinos contra as unidades, contra as escolas. Então a gente já tem um projeto aqui de seleção, a gente vai trazer uma unidade aqui para fazer um amistoso avaliativo, digamos assim, e aí sim a gente monta o nosso elenco de seleção. Dando sequência aqui na questão de treinamento, nós treinamos duas vezes na semana, as categorias são de sub-13 ao sub-9, sub-13 e sub-11 treinam duas vezes na semana, sub-9 como é uma categoria de iniciação treina somente uma vez. O intuito desses treinamentos, como eu frisei já no início, é sempre voltado para jogo, mas existem algumas situações que são importantes a gente comentar, que é a primeira formação do cidadão por completo, a gente não pensa somente no atleta, a gente pensa no cidadão. O segundo ponto é a questão técnica, como a gente tem pouco tempo de treinamento, a gente tenta lapidar o máximo dentro do jogo. Obviamente que a gente prisa por algumas situações de execução com excelência, mas sempre voltada no jogo. E aí o terceiro ponto, que é o que a gente sempre bate na tecla, é a questão do jogo em si. Então todos os nossos trabalhos são voltados para jogo. Obviamente sempre com conteúdos, dentro de cada faixa etária, mas sempre dentro de uma metodologia de jogo mesmo. Partindo deste princípio falado pelo coordenador técnico Rafael Lopes, tivemos grandes resultados vindo do projeto, como é o caso do zagueiro Thiago Dombrowski, que hoje atua em Portugal, e também do caso do atacante Lucas Ronier, se destacando no elenco principal do Coritino. Um organisations eider por causa do sexo. Um, dois, três, go inv tá! Um, dois, três, go an! U sire, go an!